Apaixonado por folclore, Hermógenes Lima Fonseca dedicou sua vida à pesquisa e ao registro da cultura popular capixaba. Mestre Hermógio, como era conhecido, cresceu em meio ao Ticumbi, ao Congo e ao Caxambu, na região de Itaúnas, em Conceição da Barra, onde nasceu. A paixão pelo folclore se transformou em pesquisa e atuação. Mestre Hermógio marcou sua trajetória como um dos maiores estudiosos da cultura popular do Espírito Santo. Pela sua contribuição à pesquisa e literatura, a UFES concedeu a Hermógenes Lima Fonseca o título honorífico de doutor honoris causa. A homenagem aconteceu no Dia do Folclore, 22 de agosto. A indicação foi proposta pelo reitor Reinaldo Cento Ducati, que destacou o homenageado como uma pessoa fundamental para o conhecimento, valorização e preservação do patrimônio imaterial capixaba. Hermógenes foi um folkman, na tradição da palavra, um homem das gentes. Ele gostava das pessoas, ele parava para escutar as prosas, os causos e depois ele se encarregava de escrever esses casos. E isso foi muito interessante porque isso é resgate da memória do povo, a memória cultural e dos seus diversos aspectos. Ele se dedicou muito mesmo à cultura, ele gostava, ele amava a cultura. Ficava ali à tarde contando histórias mais ou menos de quatro horas até seis horas. Aí depois ele ia para casa, né, voltar para o sítio e ia escrever. E depois ele deitava, descansava um pouco, às vezes eu pensava assim, eu chamava ele de crioulo. Crioulo, você está sentindo alguma coisa? Não, eu estou dentro de mim. E ele era encantado, o grupo dele mesmo, assim, ele gostava de todos, mas o ticumbi para ele era tudo, sabe? Hermógenes foi membro da Academia Espírito Santense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo e da Comissão Espírito Santense de Folclore, além de ter publicado nove livros e diversos artigos para jornais e revistas de Vitória, sempre abordando a temática do folclore capixaba. Ele nos surpreende a todo momento, deixando a erudição para falar a linguagem do povo, com as suas corruptelas de língua, valoriza muito esse linguagem, essa forma de expressão e que é a essência das gentes, simples, com quem ele conviveu e fazia questão de se parecer com elas também. Mestre Armojo viveu até os 79 anos. Morreu em 2006, deixando como legado uma obra que retrata a riqueza do saber popular. Ele, de forma irônica, ele sempre tinha, trazia consigo um cartãozinho que ele até dava para as pessoas, um cartão de apresentação com o nome dele e que, curiosamente, ele se apresentava desta forma. Hermógenes Lima Fonseca, muito conhecido nas rodas boêmias, sobretudo no Beco da Laura e do Vitalino, em São Torquato. Doutor Armojo, para o povo do povoado de Santana, PhD, by Cariacica University and Master of Casaroga College. Então, o que ele queria dizer com isso aqui? Era uma brincadeira? É, mas é uma brincadeira cheia de significados. E a universidade, hoje, realmente dá a Hermógenes, referenda esse título de doutor, honoris causa para ele. Então, está de parabéns. Parabéns a Hermógenes e a família dele também, por esse reconhecimento. O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho